Vamos dar continuidade aqui no Esporte Sertanejo, eu quero cumprimentar, mandar um grande abraço ao presidente, o Rui Rodolfo de Assis, o presidente do Circuito Naviraense de Tim Roupio, o Rui, grande amigo nosso, grande apoiador do rodeio, um moço arrojado, que sempre respeita os profissionais do rodeio, que envolve também o mundo rural. Quero cumprimentar você, Rui, e dizer que ninguém é melhor do que você entende do boi, do cavalo, e fazendo parte dessa grande festa aí na Fazenda Cruzeiro. Eu vou trazer para vocês agora as entrevistas com os laçadores e organizadores e o que o pessoal achou e comentou sobre essa festa grandiosa, uma festa feita de coração lá na Fazenda Cruzeiro, do competente amigo Cláudio Vieira. A partir de agora você vai conferir na íntegra aqui no Esporte Sertanejo. Pode rodar, William. Tela cheia. Estamos aqui com o Cláudio Henrique Vieira, que é um dos organizadores e que ajuda muito a CNTR, o Circuito Naviraense de Tim Roupio. Cláudio Henrique, fala um pouco sobre a CNTR, como surgiu e como foi esse ano. A CNTR é um circuito que começamos no ano de 2008, com o Abidim de presidente, e é um circuito que ajuda muito a cidade e ajuda também o Abrigo de São José, que minha mãe, ela ajuda mais as amigas dela, ela mexe com o bar e toda a renda do bar é revertida para o Abrigo de São José, para ajudar as pessoas. E sobre os laçadores, é bom que a gente, é um encontro que a gente faz todo, uma vez por mês, para encontrar os amigos e conversar um pouco. E agora como competidor, você é o cara que tem mais inscrições na final, tem 16 inscrições, eu acho que está até longe do segundo, que tem 11. Qual que é a expectativa para hoje à tarde? Ah, tem 16, mas tem que laçar, porque senão não ganha, né? Quem tem uma pode ganhar da gente, mas vai ir firme para ganhar a motoca hoje. E é isso que é interessante, o Cláudio Henrique tem 16, mas tem gente que tem uma e tem a chance igual. Claro que ele tem mais chance, mas com uma já dá para ganhar. Eu estou aqui com o Cláudio Ney Verres, ele que é um dos laçadores, ele mora aqui na Fazenda Cruzeiro do Sul. Ele vai falar um pouco do que ele achou da prova de laço de ontem e quais são as expectativas dele para hoje. A prova de ontem estava boa, pena que eu não virei nada, mas todo mundo gostou, a boiada dava boa e hoje a minha expectativa é ver se eu ganho. Não, boa sorte. Vai dar quantas inscrições você tem na final? Dez. Boa sorte, Ney. Paulão, quantos cavalos veio lá do rancho para cá? Do rancho para cá vem cinco cavalos. Você está montando, você que treina todos e o pessoal também monta? É, eu que treino todos eles, monta e os meninos chegam na hora de competir. Tá, e você? Correu ontem, como é que foi? Ah, foi bom, né, para quem começou esse ano correndo, nunca tinha corrido prova de Team Hoping. E como eu cheguei ali, aí que nem o C, o Rui, os meninos lá, deu bastante força para mim. Então, meu desempenho, todo mundo está falando que está indo bem, então, graças a Deus, para mim está bom demais. E quem quiser ver o seu trabalho, vai aonde? Onde é que você mora? Dá os seus dados aí, seu telefone. Lá onde eu moro, a farinha de Santa Isabel, o meu telefone é 99-15-58-74. E você sabe me encontrar, o Abidinho, os meninos, o Rui, e há muita força para mim, então, estou muito contente. O Rogério, o povo, tudo aí dando apoio na gente, então, só tem que crescer. E dividir o Cláudio, arrumar espaço para nós é um espaço muito bom, ele depende disso. E toda a família, você vê, está eu, meus filhos, minha esposa, é um lugar sadio, os meninos trazem a esposa, você traz, com muito respeito, todo mundo amigo aqui. Então, não tem coisa melhor, que é dia domingo, a prova dessa, um lugar de você vir curtir com a família, então, não tem coisa melhor. Então, quem quiser gostar de cavalo, gostar de tambor, de laço, é só dar uma visita no Paulo, dá o telefone dele aí no vídeo, dá um pulinho lá, que todo mundo vai gostar. Nós estamos aqui com o Kleber, que fez durante o ano todo aqui da CNTR, um trabalho ótimo para arrecadar fundos para o abrigo São José. Fala um pouco do bar, como é que foi, da iniciativa. Isso foi uma ideia do pessoal aqui da fazenda, como a Solange, iniciou isso tudo aí, então, como você, CNTRT, que ajudou tudo isso, estamos aí, como ajudar o povo, o abrigo é um bom, viu, todo o lucro do abrigo, não é nosso hoje. Entendeu? E estamos aí, vamos ajudar o pessoal. Obrigado e parabéns pelo trabalho. O Badia é um dos competidores que está brigando pelo título hoje, e a curiosidade é que ele é o atual campeão da CNTR. O que você vai fazer? Você vai passar o título para alguém ou você vai ganhar de novo? É, vou tentar ganhar de novo, né, mas esse ano está um pouquinho mais complicado, porque eu tenho pouco boi na final, mas a esperança é a última que morre, vou tentar ganhar de novo. Quantas inscrições você tem e com quem? Eu tenho três inscrições, uma com o Zé Roberto e duas com o meu irmão, com o Abidinho. Ah, então tem bastante chance, dá para ganhar com dois ainda, eu só posso ganhar com um. Dá para ganhar com dois e eu boto fé nos meus parceiros, que são dois parceiros fortes. O Rui Rodolfo é o presidente da CNTR, do circuito na Viralista Team Hope, e ele vai passar um resumo desse ano. Como é que foi o ano da CNTR? O que aconteceu nas etapas? Quantas etapas foram? E fala um pouquinho sobre o que mudou. É, boa tarde. Aqui, esse campeonato é um campeonato que começou em 2008 e teve continuidade em 2009. E nós demos continuidade agora, 2010 não teve, 2011 também. Nós demos continuidade agora em 2012. Foi um campeonato com cinco etapas, veio e dessa vez veio bastante gente de fora que nós convidamos, abrimos para vários municípios. E nós estamos aqui tentando fazer o melhor possível para que esse esporte aumente, que esse esporte expande. Aqui no Brasil, no caso aqui no Mato Grosso do Sul, que é um esporte que vem expandindo cada vez mais no nosso país. E esse campeonato aqui foi um campeonato regional. É a primeira vez que eu estou organizando. E foram várias pessoas de fora que veio e eu tentei fazer de um modo diferente, a juntar uma festa gostosa para quem assiste e para os laçadores também. Hoje teve um almoço aqui com bastante carne assada, com bastante comida, com bastante festa, um pula-pula para a criançada brincar. Um negócio ajeitado para que venha a família, que esse é o importante que tem no mundo do esporte, né, Felipe? Então, nós estamos aqui tentando organizar um evento bem gostoso para que seja útil para todo mundo, para quem vem assistir e para quem laça também. E agora a gente está quase começando a final, já estamos no fim dos preparativos das inscrições da final. São 100 inscrições na final, ontem já teve a prova, teve premiação. Qual foi a premiação de ontem e qual é a premiação de hoje? Bom, cada etapa, a premiação é a porcentagem das inscrições de cada etapa. Então, ontem foi a porcentagem, deu um total de 264 inscrições, onde teve as seguintes porcentagens. Ontem foi a premiação de aproximadamente 1.600 o primeiro, 1.600 o segundo, 1.100 o terceiro e 1.000 o quarto. E hoje é uma premiação, como é a mega final, tem uma moto, zero quilômetro em primeiro lugar e o restante é a premiação em dinheiro, que vai ser até o sexto lugar, que no mínimo o sexto lugar hoje vai dar uns 800 reais. Então, são mais ou menos uns 12 mil reais, que pouca gente disputando bastante dinheiro, é isso, né? Mais ou menos isso aí. Vai ser um campeonato que está todo mundo esperando essa hora chegar e a hora chegou, é agora. Conta um pouco da história, Tiago, como é que você veio para a prova e o que aconteceu ontem? É, nós estávamos combinados, estava em Ponta Porã e aí os meninos ligaram para a gente vir aqui, viemos sem cavalo e no mundo lá, temos amigos, né? O Luiz me emprestou o cavalo ontem e deu certo a gente entrar na prova aí e foi, me emprestou uma máquina ontem para a gente poder trabalhar aí. Então, Luizinho, ontem não deu certo você entrar na prova, mas o play, o play não ficou fora, né? Todo o meu cavalo ganhar junto com o meu amigo, eu fiquei muito satisfeito. Então já está bom, o cavalo, o Luizinho não entrou ontem, mas o cavalo já veio, está valendo. Marcelo, conta um pouquinho para nós a importância de você estar participando desse evento, de promover patrocínios também para os eventos aqui da cidade. Sim, primeiramente quero agradecer o Rui que deu a sua verdade para o Grupo Altomar, né? E a gente abraçou porque é o seguinte, representar o pecuarista, né? No caso, principalmente uma prova de laço, que a maioria precisa puxar um trailer, uma coisa, e tem aí a Amarok hoje, que o Grupo Altomar está representando aqui no evento. Conta mais um pouquinho sobre a Amarok para nós, para os pecuaristas poderem ir na Altomar e adquirir a sua Amarok. Veja bem, hoje tem três categorias, que é uma caminhonete top de linha, com o programa de sistema de tração integrado, tem também a mais simples, que é a SE, que o pecuarista pode procurar também para trabalhar, e sim para o seu passeio. É uma caminhonete que tem seis marchas, tem o câmbio também automático, oito marchas, várias versões, gabines simples também no mercado, por população jovem, né? Principalmente. E a Altomar em si, o Grupo, agradece pela oportunidade de estar presente nessa festa, que é muito importante para a Naviraí. A Altomar, toda a linha Volkswagen para a Naviraí região. Dando sequência para nós, o esporte sertanejo aqui, eu quero agradecer o Iagro, quero agradecer aí ao diretor do Iagro, a todos os profissionais que trabalham na área da saúde animal aqui do Naviraí, pessoas que estiveram lá na Fazenda Cruzeiro, acompanhando, é muito bom a gente ter o apoio dos órgãos responsáveis que cuidam dos animais. O Iagro estava lá acompanhando, tudo dentro da normalidade, tudo bem feito, tudo bem organizado, então eu quero parabenizar aí o trabalho de todo mundo do Iagro aí, que sempre está presente nas festas de laço, nos rodeios, nas grandes festividades que envolvem o mundo rural. Parabéns a vocês. Pessoal da Amarok também esteve por lá rastelando a pista do laço em dupla, eu quero parabenizar vocês aí da Amarok, pessoal da Altomar, que esteve rastelando lá, ajeitando para a peãozada poder laçar, então isso é muito bom, essa parceria, esse apoio dos empresários da cidade, incentivando, sabendo que a renda revertida do bar foi toda lá para o lar São José. Então, eu quero parabenizar mais uma vez todos vocês que ficaram incumbidos e participaram dessa grande festa lá na Fazenda Cruzeiro. Vou trazer para vocês agora algumas imagens feitas lá pelo nosso cinegrafista o Fabiano e toda a equipe do Esporte Sertanejo que esteve por lá. Traz na tela, roda a partir de agora as imagens do laço em dupla lá na Fazenda Cruzeiro do nosso parceiro Cláudio Vieira. Roda aí! Começou a final da CNTR! Deputado da dupla 706! Começou bonito, senhor Aparecês! Começou bonito! Deputado da dupla 66 e 97! Esse é o que é o que é a deuta! Deputado da dupla 60 e 90! Deputado da dupla 60 e 90! Vai sim rola! Tempo da Bíblia 172 Tempo da Bíblia 172 Vigação com a voz 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 Vigação com a voz